Cagarro está no global já faz um dia e também o nosso Doku Divino também está aqui há um dia no servidor global Vamos comparar aí o desempenho e a diferença também do servidor chinês para o servidor global Vou comentar sobre isso né, sobre essas duas estreias aqui no servidor global Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxanxiaway, então bora lá Aqui, vamos avaliar primeiro o desempenho no Jamiel Sim, no Jamiel apareceu aí um Cagarro, vamos conferir aqui as plays dele também E ao contrário do Jamiel chinês que eu trouxe para vocês no vídeo de segunda-feira No global apareceu Doku Divino Despertado na maioria dos times, teve jogadores aqui do Jamiel que não despertaram o Doku no seu primeiro dia Então vamos comentar, o Dante infelizmente perdeu o hippie aí, quem apostou aí no Dante O Dante pelo menos o Dante foi aqui o que honrou o Cagarro também A build do nosso Dante, ele está de Elfo de Vento tá É Ful 5, básico né, padrãozinho aí também E vai vencer uma build de gelo Uma build inclusive muito forte E já fica aquela dica né, para quem tem uma certa dificuldade de enfrentar o Camus Divino O próprio Camus Divino, dá para você neutralizar ele com suas próprias habilidades né Os seus DPS, você utilizar aí a geada né, tipo o Afrodite Divino que acaba atacando aí o Afrodite e tal Então vamos colocar aqui a velocidade 2 É só para a gente visualizar aqui Então já deu uma neutralizada Aí ele teve que usar o ataque básico né, ele usou aqui no Money Gold Como ataque básico dele já é level 5, ele aplicou a chama negra também Lembrando, toda vez que algum inimigo jogar, aplica uma chama negra, duas na verdade né Chamas negras, porque está no level 4 mais Então vai aplicando aí e ele já aplica uma queimadura em todo mundo, o Cagarro E vai reaplicar a queimadura na rodada 3 né, todas as rodadas ímpares Já que o Dante, ele vai usar a estratégia do ataque básico na rodada 2 Para não ter a devolução do dano do Camus Divino, ok? Então beleza, o Serafina dele ali, deu uma metadinha Olha lá, o Camus Divino não causou muito dano, porém ele está sem dano também né Infelizmente, já que a build, o dano é somente a do Cagarro Adoraria ver essa build do, como é que fala, do Cagarro do Dante Sendo jogável né, infelizmente não teremos essa oportunidade de aquele Nova Parcs para hoje né Mas enfim, ele já aplicou ali no Cagarro, se eu não me engano Por que que ele deu a assombração? Não reparei ali agora É que eu vi as plays apenas uma vez e agora estou gravando o vídeo para comentar com vocês Infelizmente também não vai dar para nós verificarmos a aplicação de dano do Cagarro Porque a gente só consegue ver a aplicação de dano da build de baixo né Então beleza, congelou de todo mundo, agora o Cagarro vai virar o DPS Que ele nasceu para aplicar mais uma queimadura O lance é que o inimigo tem um Shun né E o Shun ele está retirando as queimaduras também Isso faz o Cagarro perder bastante DPS O Camus aqui está com 5 queimaduras Mas o Lune já deu ali a chicotada Então ele causou um dano bem legal ali no Manigold Causou um dano legal ali no Aldebaran também né Lembrando que o Manigold é um personagem que tem muito PV Ele tomou mais dano ali com a chegada da vez dele Infelizmente o Tanato ele não tomou muito dano Porque ele estava com uma queimadura se eu não me engano né Ele ficou com 3 e o Cagarro aplica 2 por causa do Lune E aí o Cagarro faleceram Só que como tem muita queimadura aplicada nos inimigos O Lune também está com DPS legal Vamos conferir até aqui as builds de... Do Lune aqui que ele está causando um dano muito legal com essa chicotada E mesmo que o Lune nessa build ele fica legal Porque mesmo que você perde o Cagarro Você ainda vai ter o Lune como DPS e Javo único também Lembrando que o Lune aumenta o dano causado em inimigos com queimadura e tal Então isso aí está bem legal O Lune do Dante está assim ó Nossa ele está de maçã dourada cara Ele está de maçã dourada Eu estava com a expectativa que ele tivesse alguma build de DPS Ele está com os Cosmos né aqui de DPS e tal Mas o Cosmo Principal não é um Cosmo... O Elf do Vento né que normalmente a galera usa para build de queimadura Então vamos conferir também aqui as replays do Doku com despertada armadura E olha só esse ele não despertou armadura Com a habilidade dele despertada aparece aqui Os seus tonfas ou alguma coisa na lateral Então o cara que venceu o Dante não despertou o Doku divino Mais um aqui sem despertar armadura Então a galera está muito desmotivada aí para despertar o Doku igual está no servidor chinês E é estranho né porque tipo no servidor global eles pegam normalmente no primeiro dia E indo aqui para a terceira replay aqui o terceiro time Nós temos aqui também o Doku não despertado né do Vlad E aqui também nós teremos outro Doku sem o despertar da armadura Muito tenso E para fechar a última build né de Doku Aqui parece a única opção Deixa eu ver se esse aqui ele usou o Doku divino também É ele ele não não usou o Doku divino aqui Então tivemos apenas o pepito com o Doku divino Temos a oportunidade de conferir duas play dele aqui Uma perdendo e uma vencendo Vamos conferir porque O que que acontece O Doku divino realmente ele está com muito pouco hype E está refletindo do servidor chinês para o global Esse desinteresse em gastar um dinheiro Que não é barato né pegar o personagem no primeiro dia E também tem aquele lance né Normalmente o CR eles é lançado depois do Jamiel Esse mês aconteceu diferente Deles lançarem já o CR no dia do Jamiel Tem pessoas que fazem tem outros que não Mas tem que gastar muito dinheiro para isso E poucos ficaram interessados em fazer isso aqui também Então vamos ver aqui ó O pepito é de baixo Ativou ali Ele ativou o escudo Beleza Essa play aqui não vai dar para a gente ver muito o desempenho do Doku né Ali ele deu assistência e já ativou duas armas Agora ele pode dar assistência caso utilize o ataque básico né E vocês podem ver que ele tem uma certa dificuldade né De acertar aí a assistência e ele já falecer E é isso aí o Manigold vai ferrar com todo mundo Então o Doku ele serviu para quase nada É reforço que como vocês puderam ver A build de sangramento Tá bem requisitada no Jamiel Então não é uma build assim que Se jogar fora tá Então faleceram ali Mas aí ele O Pepito vai tentar essa build que ele confia na build de sangramento né E ele vai ter a sua vitória Então vamos conferir a build agora de sangramento com a vitória Inclusive essa primeira game Primeiro Doku divino Que eu encontrei nesses 1 mês que ele foi lançado Desde o chinês Contra no global Com o CR É o único jogador que eu vi despertado Com o Doku divino Então vamos lá Ele vai pegar aqui uma build Com canvas divino né Que irrita mais Até que contra a build de sangramento não irrita Tanto assim Porque tem o Shura E o Shura ele desembola muito O Shura tem que jogar por causa do Doku tá Pra espalhar mais o sangramento e tal Ele colocou aqui o Shura na frente Atacou Ativou a Uma arma só Pra espalhar pro Shura Dar aquela mitada Olha essa mitada do Shura velho Isso abala a amizade Isso abala muita amizade Olha isso Aqui ele vai dar assistência se eu não me engano Não nem deu assistência Olha só O Doku ele tem uma certa dificuldade Ele ficou com duas armas ativadas Até o momento Ativou mais uma Ele já perdeu a vez com o Shura aqui E tipo Ele nem ativou as quatro armas Que é quando ele ativaria aí Os 100 dragões extras Ele não dá nenhuma assistência Então É aquele CR Que você ganha três efeitos extras Sendo que Talvez em muitas lutas Você não ganhe nenhum efeito extra Você tá entendendo onde eu quero chegar? Você despertar a personagem Pra ativar três habilidades extras E não ativar nenhuma delas? Que Embora eu reclamei bastante O Aldebaran Divino Pra quem viu minhas análises anteriores Ah O Aldebaran Divino Só vai ativar O A habilidade O efeito dois dela De arrancar uma Alma na hora que falecer Quando ele falecer E nem todas as lutas O Aldebaran vai falecer Então Acontece que Vai ser um efeito Que você não vai usar Sempre Ao contrário de Outros personagens Com o CR O Shura Você sempre tá ativando Duplo turno Pra todo mundo O Shun você sempre tá Ativando A cura extra Toda rodada 3 Você tá lá com A cura reduzida Mas tá com a cura Que ele perde Por exemplo O Kamo sempre tá aplicando O seu selo de gelo Tá vendo que O Death Toll sempre tá Dando o seu ataque extra Na rodada ímpar Importante Rodada 1 Tá vendo que você sempre ativa Os efeitos do CR Mas o Doku você não ativa E é por isso O meu desapontamento Com o CR do Doku Você vai ganhar o bônus De peça O bônus de pavilhão E tal Mas Ele Você não vai usar os efeitos Nem sempre Você vai despertar um personagem Que às vezes Você não vai Aproveitar Os benefícios extras É por isso que Eu achei Muito ruim O despertar da armadura Do Doku De longe Mesmo que ele é um personagem OP Ele é um personagem OP Por isso que a galera Tá jogando com ele Mas tá jogando No Jamiel Que é o ápice Da competitividade No game Sem o CR Porque não fizeram Questão mesmo Do Doku A galera Nem no servidor chinês Trouxe Usou A build Do Doku Mas se vocês quiserem ver Vou deixar o vídeo aí Do Jamiel Chinês Que eu postei segunda-feira Pra quem não viu Referente ao Cagarro O Cagarro Ele Eu encontrei Gameplays dele Ele tá no Duelos Galácticos E tal Tá bem legal aí As gameplays dele No Duelo Galáctico Não 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 tá legal Tá As gameplays dele No Duelo Galáctico Então vou mostrar agora Algumas play pra vocês Do Cagarro Do que eu gravei É No caso Aqui foi Os top player Assim Eu consegui encontrar Mais ou menos 20 replays Ontem Sendo que Dessas 20 replays Eu encontrei Oito cagarros Então Teve uma adesão Muito alta Eu não encontrei Doku Nas replays Aqui Minha Então Aqui eu vou mostrar Duas replays Do cagarros Só pra vocês Conferir um pouquinho Do desempenho Dele No servidor chinês Então deu um ataque básico Aqui Meio nada a ver E colocou o Lune Depois do cagarros Também achei um pouco Nada a ver Aqui já tá O time de cima Já tá certinho O Lune na frente Do cagarros Mas usaram Ambos ataques básicos Então fizeram um build Ah não Aqui ele usou Ele usou Nem sei porque Ele deu Nem sei porque Ele deu o ataque ali Então olha O dano que ele causou Ele causou um dano Bem legal Lembrando Lembrando que Teve a cura Do chum Lembrando que Teve a redução De possivelmente 30% Ou 20% Do aldebarão divino Então E teve a redução De dano Do xion sapuri Cara Olha a quantidade De redução De dano O tanatus Estourou O ataque Em todo mundo E não causou Tanto dano Igual foi O cagarros Aqui Ele tá com dano Muito ap Mas infelizmente Ele já virou Lenda Aqui Então vou acelerar Aqui o vídeo Porque Não tem muito O que fazer O cagarros De baixo Não vai conseguir Dar uma Metade Igual foi o cagarros De cima Infelizmente Mas esse aí É uma Participação Do cagarros Tá galera É Eu Achei mais Gameplays Vamos só ver Verificar o dano Do cagarros Ó Então esse aqui Bateu apenas 13% Que é o cagarros Que causou Muito dano E o cagarros De baixo Também causou 13% Nossa que absurdo Os dois bem Parecidos Aí também Então Hip total Essa segunda Vou deixar ela Rapidona Porque Esse aqui Passou vergonha Mas achei interessante Porque o nosso Player Deixou ali Um asmito Cara Um asmito Bem Alternativo Só que aqui Ele não usou O buff do Lune E isso que eu gostaria De mostrar pra vocês Olha a diferença Do dano dele Tem o buff do Lune E obviamente A rodada 2 dele Vai tá com menos dano Também Porque ele não vai Aplicar tanta queimadura Porque com o Lune Já deixa aí A rodada 2 né Com 3 queimaduras Entende? Vai ter uma queimadura a mais E na rodada 3 Vai ter aí 5 queimaduras Que ele vai Aumentar de 3 pra 5 Caso o inimigo não tenha Só que aí Faleceu Foi muito rápido Essa terceira play Que eu gostaria De mostrar pra vocês Ela já tá Bem legal Aqui é um time Bem OP Bem inusitado Também Usaram uma build De Shura Divino Com o Elfo de Sangue Nem mostrei ali O restante Essa aqui vai ser A última Porque as outras plays Eu não achei Tão legal assim E ele teve A maioria das lutas Muita derrota Tá? Muita derrota mesmo Então vamos lá Então ativa ali O Death Terus Pra puxar O Death Toe E o Shura Mais rápido Tá vendo Pra neutralizar também Speed das outras duas Aqui também Então o Shura Já fica nessa Desaceleração Dos mais rápidos Usou o Elfo de Sangue Ali se eu não me engano E aí Ele tá dormindo Ele tá dormindo Mas ele também tem um Shura Tava em diminuir Defesa Ele tá com Ele tava com Aflito de Sangue O Shura com Aflito de Sangue Foi bem inusitado O dano do Sukiyo Ele é o DPS principal O Shura tá mais Como suporte mesmo 71% Então Essa aqui é uma build Que dá pra utilizar Mas é uma build Que lembra muito Build de Afrodite Divino Daria pra substituir O Doka aqui Talvez pro O Lune né Pro Ayoros Divino Fazer a build do Shura Então ele tá muito Genérica ainda Tá muito substituído Mas dá pra jogar Mas eu quero ver ele Em builds Mais lenta também Ah Eu vou mostrar Uma outra play Aqui também O Só pra fechar Vou deixar acelerado Aqui Que lembra quando eu falava Ah eu não sei Pra aquela redução De duas rodadas Que tem Do level 2 Pro level 3 Da sua skill 4 Então Não consegui perceber Testando nos duelos sagrados Porque eu não consegui Lutas longas Mas aqui temos Uma luta longa Que o que que acontece Ele consegue Reativar o silêncio Eu achava que o silêncio Era somente Uma vez Então reparem No Ogseus Tá O Ogseus tá aqui Com o Anki Em cima E ele vai ser silenciado Beleza Vamos lá Ele já fica Com essa Possibilidade aqui A partir do level 4 Ficou silenciado E aí Eu acho que tem O cool time O tempo de espera De duas De três Pra duas rodadas Pra ele reativar Porque ele tá com Cinco chamas negras Tá vendo Pra ele Aplicar novamente O Anki No inimigo Então o Ogseus Vai jogar novamente E aí Ele ativou O Anki E aí Ele vai Ter silenciado Novamente Então isso Eu não consegui fazer Nos meus testes Consegui Gameplays Que ficasse tão longa Assim na aprovação Não tava Né Com os botzinhos Lá Não tava funcionando E tava bugado Lá no codice Né Que eu mostrei Na minha review Ela aplicou silêncio Novamente Então Acredito que você viu Pra isso Naquele Anki De redução De três rodadas Pra duas Uma reaplicação Do silêncio Mais rápido Mas isso Pra uma skill Level 4 Também E é isso galera Esse aí Então foi um pouquinho Da estreia Do Cagarro E também Do nosso Doku O Doku Realmente Confirmando Sua decepção E desinteresse Da comunidade Dele Até dos Pateuin Ah e vou deixar Nos carros Também Se vocês quiserem Ver o Jamiel Chinês Que teve aí O Alonis Serra Artemis Tivemos aí Também A review Do Cagarro Se você quiser Várias dicas No Cagarro Não sei naquela opção Uau Mas naquela opção Ruim Como vocês puderam ver Vou deixar também O vídeo aí Nos carros De sua review O meu vídeo De sumas Também E lógico Confirmado aí O nosso Acheronte E aí Vocês estão Hypados O que vocês Esperam dele Amanhã Deve sair Talvez O Acheronte No servidor De teste Saindo Eu vou trazer O vídeo Para vocês Se ele não sair Amanhã Vamos ver Que dia Que ele deve sair Cagarro Ele também Não teve Uma estreia Tão boa Ele teve Uma Lose rate Muito alta Mas eu vou mostrar Lá no meu canal De lives Talvez Nas minhas 40 diárias Hoje Todas essas plays Eu vou deixar Todas essas plays Lá Para vocês verem As builds Que eles estão Utilizando E aí Vocês podem copiar As builds E tirar suas próprias Conclusões Referente ao desempenho Do Cagarro Beleza Então é isso Vou ficando Por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E fui